Galera, no vídeo de hoje estarei trazendo uma listagem com ótimos jogos do gênero sobrevivência para vocês que tem PCs com configurações mais baixas, com pelo menos 1GB de RAM. Depois de pesquisar bastante, achei jogos bem interessantes que levarão os seus instintos de sobrevivência ao limite. Mas antes de irmos para o vídeo, cara, já se inscreve no canal e clique no sininho de notificações para ficar antenado em tudo que rola na nossa série Melhores Jogos para PCs Fracos. Agora que você já está devidamente inscrito, seja muito bem-vindo e bora para o vídeo. O primeiro jogo é Don't Starve, do inglês não morra de fome. É um jogo do gênero sandbox mundo aberto em que você terá que sobreviver em uma terra onde praticamente tudo que existe quer te ver morto, das árvores dos bosques até os sapos das lagoas locais. É um jogo que apesar de ser 3D, ele tem uma cara de plataforma bem parecida com os clássicos que tínhamos no Super Nintendo. O game tem uma arte cartunesca bem simples, que parece que tudo foi desenhado à mão e eu particularmente acho jogos assim bem charmosos. O áudio do jogo é sensacional, então cara, pode esperar ouvir barulhos bem sinistros principalmente à noite com toda aquela escuridão ao seu redor. Em termos de jogabilidade, tudo flui perfeitamente e os mapas são gerados aleatoriamente e isso vai influenciar bastante o nível de dificuldade que o game vai te colocar. E também vai lhe ocupar por dezenas de horas e sim, uma coisa muito importante, cara, Don't Starve é um game do gênero roguelike, ou seja, morreu, acabou o jogo, vai ter que começar tudo de novo e é bem desafiador. O segundo jogo é Radiation Island, é um jogo de sobrevivência que lembra um pouco o Rush no seu sistema de farm e construção. Claro, um pouco mais ilimitado, porém bem interessante mesmo assim. A ambientação é misteriosa, te fazendo sentir medo em vários momentos durante a noite. O visual do game é bem bonito, me lembrou bastante aquele primeiro Far Cry que se passava naquela ilha super paradisíaca. Os gráficos do jogo são bons, muito bem otimizados, o áudio também está em perfeita sincronia com o vídeo. A única coisa que faltou no game foi um modo multiplayer ou de repente até mesmo um modo co-op. Mas seu modo single player é muito bom e é uma ótima pedida para os fãs do gênero sobrevivência. O terceiro jogo aqui é Kingdom Classic. Em Kingdom o jogador pode ser um rei ou uma rainha e seu objetivo é começar do zero o próprio reino. Combinando elementos de estratégia e sobrevivência, o jogador deve construir muralhas de proteção, armas, fazendas, barracas para estar expandindo seu território e impedindo que os demônios noturnos roubem a sua coroa. O visual do jogo é todo em pixel graphics com uma arte muito bonita e simples. Outro ponto forte é a trilha sonora com melodias que combinam com a ambientação. Kingdom possui grande nível de dificuldade que aumenta conforme os dias se passam. Após algumas tentativas o jogo se torna um pouco mais fácil, mas mesmo assim ele desafia o jogador a sobreviver mais noites e superar seu desempenho anterior. Lembrando que é mais um jogo do gênero roguelike, então sua morte é permanente no game, tendo que recomeçar tudo do zero, mas é claro que não é um jogo frustrante e sim desafiador. Para quem gosta de jogos mais casuais, Kingdom é sem dúvida uma boa escolha. O quarto jogo que nós temos aqui é Jungle Jack. O conceito lembra bastante alguns detalhes do famoso Minecraft, no qual o objetivo principal é sobreviver, coletar recursos, derrotar dezenas de diferentes monstros enquanto explora um gigantesco mundo aberto. O grande diferencial aqui é que ele é em todo 2D. Lembrando que o mundo é gerado de maneira procedural, ou seja, de maneira aleatória. E também vai estar te dando total liberdade de exploração para fazer o que quiser. Seja escavando, derrubando árvores, coletando todo tipo de recursos diferentes e ir modificando o mundo da maneira que você quiser. Você pode construir uma miríade de coisas diferentes, forno, cama, bigorna, baús, escada, portas, tochas, um bilhão de coisas de espadas diferentes. O jogo é aberto te permitindo explorar e priorizar o que você quiser em qualquer momento que desejar. No game você possui dois modos de jogos, um mundo aberto no qual o mundo é criado e o personagem nasce nele e pronto para a aventura. E também tem um modo multiplayer bem bacana que pode ser jogado online ou também localmente com amigos. Há também uma loja no menu onde você pode comprar alguns itens para estar te ajudando. É um game bem legal que vale muito a pena você conferir. O quinto jogo que nós temos aqui é Neo Scavenger. Neo Scavenger é um jogo de sobrevivência um tanto diferente da maioria aqui. Você irá jogar por turnos e de cara você pode achar meio estranho, mas lhe garante que após algumas jogatinas o jogo vai lhe prender 100%, sendo altamente viciante. Crafting do jogo é extremamente satisfatório e beira o realismo para fazer bandagens, por exemplo, limpas, você precisa ferver a água em uma panela e limpar as bandagens sujas. O sistema de combate também é algo muito interessante de jogar. Mesmo sem nenhum tipo de animação, você fica apreensivo e tem que pensar em todo o movimento que vai fazer. O lute nesse jogo também é extremamente satisfatório. Você simplesmente não quer parar de lutear e isso vai te colocar em maus lençóis algumas vezes. Existem diversos outros pontos positivos, mas eu não vou me alongar e acho que isso não é o core do jogo. Talvez não seja o jogo para todo o público, mas mesmo assim o game atingiu mais de 82% de avaliações positivas na Steam. Então pelo menos vale a pena você dar uma checada no game. Chegamos aqui ao último jogo da nossa listagem e é Sheltered. Ele é um jogo de estratégia e sobrevivência profunda e emocional, muito conhecido e aclamado. É um excelente jogo de sobrevivência, muito desafiador com toque de RPG no estilo 2D. Você vai tentar sobreviver a um holocausto nuclear fazendo explorações sempre muito bem equipadas, pois qualquer descuido é morte na certa. Possui um sistema de craft e upgrades bem amplos, que estão em constante atualização, sempre inserindo novos elementos. Uma coisa que é bem legal é que o game possui uma árvore de habilidades para dar o upgrade no seu personagem no decorrer da sua gameplay, deixando ele mais forte e ágil, inteligente, perceptível e muitos outros detalhes aí. Existem maquinários que necessitam de um certo nível para estar podendo ser utilizado e isso estimula a evolução do seu personagem. As lutas e explorações são muito bem trabalhadas e caçar itens que você necessita não é tão simples assim e as lutas lembram muito os RPGs 2D dos anos 80. O game possui um visual gráfico pixelado que me agrada bastante. A sonoridade também é muito boa. Um jogo com uma curva de aprendizado bem interessante que te puni se você ficar fazendo besteira dentro do game. Quem curte um jogo com gerenciamento e estratégia de sobrevivência precisa jogar Sheltered. Galera, esse vídeo está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Para quem tem PCs mais simples com giga de RAM e gosta do gênero de sobrevivência, são ótimos jogos que vão lhe garantir boas dezenas de horas de diversão. Lembrando que todos os links para download estão na descrição do vídeo e não esqueçam de conferir. Também, deixa o like para apoiar mais vídeos como esse e também de se inscrever no canal para acompanhar essa série Melhores Jogos para PCs Fracos sempre às 17 horas. Galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho